Olá pessoal, estou aqui no Campos Moca da Fã, no evento Verde e Branco, onde há exposição do nosso troféu do Campeonato Paulista. Aqui o torcedor pode tirar foto com o troféu, claro, de dentro do automóvel, não pode sair do carro. Pode ver camisas e objetos utilizados pelos atletas no dia da conquista do título. Isso é muito importante para nós, todos os torcedores, que nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, é uma forma de estarmos perto de quem ama o Palmeiras. Então foi um evento muito bacana e é um orgulho muito grande que nós todos recebemos torcedores do Palmeiras aqui no nosso Campos Moca. Vem para a Fã! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto